A colisão frontal acabou com a viagem de fim de ano de uma família que seguia cheia de planos e projetos. Foi acionado o pessoal do plantão por meio do telefone, o usuário ligou, a equipe se deslocou até o local. Chegando ao local, tinha ocorrido um acidente gravíssimo com um ônibus e uma caminhonete. Desde já tinham sido retiradas as vítimas do local, provavelmente pelo SAMU. E os colegas que têm o prazo de cinco dias úteis para preencher o boletim de acidente, constataram que foram, por meio de informações e testemunhas, que foram duas vítimas leves, duas vítimas graves e dois mortos nesse local do acidente. Segundo as informações recolhidas do Instituto Médico Legal de Marabá, o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, na BR-155, entre Marabá e Eldorado do Carajás. Uma criança de dois anos de idade ainda chegou a ser socorrida e trazida com vida aqui para o Hospital Regional do Sudeste do Pará. Por volta das 21 horas de ontem, ela veio a óbito não resistindo aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, além da criança Sofia Januário Mendes da Silva, de dois anos de idade, houveram mais duas vítimas fatais, dois feridos leves e dois feridos graves. A Polícia Rodoviária Federal ainda faz alertas sobre os cuidados ao volante neste final de ano. Recomendo novamente a questão de álcool e direção, que é uma das principais causas de acidente no trânsito. Se você for ingerir bebida alcoólica, não dirija o seu veículo, peça para alguém dirigir o veículo e com isso vai evitar tanto causar um acidente com a sua própria vida, quanto com a vida de terceiros. Obrigado. 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 Obrigado.